Galera, vocês sempre me pedem dicas aqui no canal de como você pode comprar uma máquina gamer pra você aí de casa virar um streamer, você virar um youtuber, como você gravar suas gameplays, como você fazer o melhor aproveitamento e a escolha do seu hardware, e claro, também como você fazer a sua stream. E é isso que eu vou trazer no vídeo de hoje pra vocês. Então pra você que quer virar um streamer, pra você que quer tirar todas as suas dúvidas, eu te recomendo agora, no início do vídeo, que você não saia, assiste até o final, que mesmo que você já saiba fazer stream, mesmo que você já faça stream na sua casa, no vídeo de hoje eu vou ensinar diferentes modos pra você fazer stream no seu computador, como você montar um computador pra stream, e vou dar várias dicas. Então pode ser que várias das dicas que eu vou dar aqui hoje, você ainda não saiba. Então fica até o final do vídeo, porque alguma dessas dicas pode te ajudar e muito. O vídeo está cheio de dicas pra vocês. Então fica até o final do vídeo, já deixa o seu like aí, e vamos conferir esse material que eu montei caprichado pra vocês. Galera, vocês podem ver aqui que eu já estou no estúdio aqui, eu montei diferentes configurações, tá? Na verdade não está montado ainda, eu vou montar pra vocês essa configuração nesse vídeo aqui, mas você pode ver, ó, que não tem só uma configuração. Tem H310, tem Z370, tem diferentes configurações aqui, porque eu vou mostrar pra vocês como você montar uma máquina pra stream, mas de maneiras diferentes, não escolhendo somente um hardware. Eu vou dar opções pra vocês e explicar o porquê que nós estamos escolhendo essas opções, e as opções que você tem no mercado. E é claro, né, olha aqui, ó, mousezinho P701 da Pichal, hein? Fica até o final que você vai conferir mais detalhes desse carinha aqui também, beleza? Método número 1, tá? Pra gente poder fazer as nossas streams aqui no nosso computador. O primeiro método que eu vou ensinar pra vocês é o mais simples de todos, é o que você pode fazer com qualquer placa de vídeo na sua casa, seja uma placa de vídeo da AMD, como seja uma placa de vídeo da NVIDIA, tá? É você utilizar os métodos do GeForce Experience ou do AMD Relive, que você pode só fazer no stream e também a gravação das suas gameplays sem você comer muito desempenho. Mas ainda assim, tem uma queda de desempenho ali, né? Você perde em cerca, eu acho, de uns 5% a 6% de desempenho da sua GPU fazendo a captura desse método aqui. Apesar dele ser um método que não vai consumir muitos recursos do seu hardware e vai ser extremamente interessante, ele é um pouco limitado. Não no sentido da captura da gameplay em si, porque pra você que vai capturar a gameplay, ele captura em até 4K a 60fps sem nenhum problema. Agora a questão é, quando você vai fazer a stream, ele possui poucas opções. Quando você vai fazer a stream, por exemplo, pelo GeForce Experience, ele permite você fazer a stream diretamente pelo GeForce Experience e a opção que você tem ali é colocar um overlay diretamente pelo GeForce Experience, colocar a sua webcam ali diretamente por ele, configurada basicamente em um tamanho, em um esquema de preset só, que ele vai te deixar ali dentro do software. Você não tem toda a customização que você tem em outros softwares, que vocês já conhecem e a gente vai comentar já já pra vocês no vídeo. Mas é uma opção bem interessante. Eu vou mostrar pra vocês aqui na tela, mas eu tenho um vídeo que eu mostro em detalhes como você utilizar o GeForce Experience, ok? Então você clica aqui no card, aqui em cima, ó, clica aqui no cardzinho, que tem um cardzinho pra você de um vídeo que eu explico como você utilizar o GeForce Experience. Olha, galera, estou aqui no site da NVIDIA, tá? Então você procura lá por, ó, GeForce, né? Você procura no site BR, GeForce, barra GeForce Experience, e você vai cair aqui no site da NVIDIA, tá? Você pode ver a lista de placas de vídeo que são compatíveis, e você pode clicar no link no card pra você conferir mais detalhes de como utilizar o GeForce Experience. Ele basicamente é de maneira bem fácil, e o único requisito que você precisa é ter uma placa de vídeo GeForce compatível. Então você tendo uma placa de vídeo NVIDIA, e ao mesmo vale pra AMD pra utilizar o Relive, você tendo uma placa de vídeo da AMD compatível, você pode utilizar esse software pra fazer a captura da sua gameplay, sem perder muito desempenho, e também você fazer as suas streams. Mas é de uma maneira mais limitada. Então não é da maneira mais profissional possível que você vai fazer. Então aqui eu estou, por exemplo, com a minha 2070 Super, estou com o processador da AMD, e eu estou aqui rodando, por exemplo, o Game Control. Estou aqui, vocês podem ver ali em cima, estou numa partezinha da fase ali, e pra me capturar, basta eu configurar minha Hotkey, ele vai começar a fazer stream, eu posso configurar o meu Facebook Gaming, posso configurar o meu YouTube, posso configurar a minha Twitch, e ele vai fazer a stream sem nenhum problema. Esse é o método mais fácil e mais easy que tem pra você fazer stream. Mas é claro que você não veio atrás somente desses métodos mais fáceis de você fazer stream na sua configuração, né? Você veio atrás daqueles métodos cabeludos que eu prometi pra você, né? As outras maneiras de você fazer stream. Então tá, nós já contabilizamos aqui o quê? Você fazer stream com o GeForce Experience, e você fazer stream com o AMD Relive. Mas tem um outro método que eu vou ensinar agora pra vocês, que é você já utilizando um software. Pra você que não sabe, você pode fazer stream utilizando softwares específicos mais utilizados. Hoje existe o OBS, que é muito utilizado pelo pessoal, e o Streamlabs OBS, que inclusive eu super recomendo pra vocês, que ele é uma versão que tem basicamente tudo que tem no OBS, mas uma versão melhorada. Muito mais fácil de você mexer, com muito mais opções, não precisa ficar instalando um trilhão de plugins pra funcionar, ele já funciona de maneira bem fácil. Eu vou mostrar já já pra vocês na tela. Então procura ali, os links estão lá na descrição, Streamlabs OBS, ok? Nesse Streamlabs OBS, vai ser o que nós vamos levar daqui pro final do vídeo. Todos os métodos que nós vamos utilizar agora, que não é um só pra fazer stream, eu vou utilizar o Streamlabs OBS como base pra gente poder mexer. Se você quiser um tutorial do Streamlabs OBS, eu posso fazer pra você. Mas eu acho que na internet já tem vários ali de como você configurar o Streamlabs, como você utilizar ele de maneira tranquila, então não precisa eu estar fazendo esse vídeo aí pra galera. O método que eu vou utilizar agora, é você utilizar o Streamlabs OBS, e utilizar a própria rede interna dentro da sua casa, pra você capturar a imagem de um outro computador. Vou te explicar como você vai fazer. Por exemplo, eu tenho a minha configuração aqui, certo? É o meu PC que eu estou utilizando ali na minha bancada. Ele está ali atrás, ó, pra vocês verem. Esse computador ali vai ser a máquina que eu vou fazer a stream. Eu vou gerar a stream. Esse computador, ele pode ser uma máquina fraca, ele pode ser uma maquininha mais antiga, ele pode ser um computador mais de escritório, ele pode ser um notebook, que está parado ali na sua casa, e a máquina que eu vou transmitir o meu game, vai ser a minha máquina gamer. Então eu vou utilizar uma outra máquina pra transmitir um vídeo, ela vai gerar o meu conteúdo, é o que eu quero que apareça na stream, e essa máquina que eu tenho aqui, é a que vai fazer a stream pra mim. Mas você deve estar perguntando, Junior, como você vai fazer isso pela rede? Vou mostrar já pra vocês. Você vai baixar um software chamado NDI, tá? Os links estão todos na descrição. Esse software NDI, você tem que deixar instalado nas duas máquinas, na que você vai streamar, fazer a stream em si, e na que você vai gravar suas gameplays, vai estar jogando, e que você queira que gere o conteúdo que vai aparecer na sua stream. Eu vou lá no outro estúdio, onde tem a sala onde nós tiramos as fotos, no computador do Will, e eu vou ativar o NDI no computador dele, e eu vou capturar a imagem do monitor dele, pela rede, e vou fazer aparecer aqui no meu computador. Você quer ver como? Vem comigo. Olha aí, Will, a gente vai precisar da tua ajuda aí, tá? Tem como você abrir o NDI aqui pra mim, na bandeja do Windows? Vai aqui em Scan, cadê? Scan Converter, ele vai abrir o NDI, galera. Você pode ver que ele abriu o NDI, mas não aconteceu nada, né? Por quê? Porque o NDI vai ficar lá embaixo, na bandejinha do Windows. Clica com o botão direito em cima dele, vai ali em Capture Settings, tá certinho, coloca em Frame Rate ali em cima pra mim agora, no menu Frame Rate, perfeito. É só isso aí, galera, que vocês precisam. Ele vai funcionar tudo como default. Agora a gente vai voltar lá, e eu vou mostrar pra vocês como capturar o que o Will tá fazendo aqui no computador dele, na outra sala. Beleza, Will? Galera, chegando aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês como vai funcionar. Basicamente, o que você vai fazer, ó, é abrir o Streamlabs OBS, como eu expliquei pra vocês. Então você vai abrir aqui o Streamlabs OBS, ele tá carregando o meu aqui. Essa é a maneira mais fácil de você fazer stream com o Streamlabs OBS, na verdade, tá? Que você vem aqui e captura o próprio display, ó, que é a própria tela que eu já tenho aqui, como vocês podem ver, ele tá capturando a minha tela mesmo, e adicionando uma webcam. No caso aqui, eu tenho uma Logitech, que é essa que tá aqui embaixo. Então você coloca cada um em uma camada, e você pode fazer uma stream mas se eu fizer isso, eu vou tá comendo o desempenho da minha máquina, dessa aqui. E não é isso que eu quero fazer. Eu quero, por exemplo, jogar na máquina do Will, digamos lá, a máquina do Will, e eu quero streamar por essa configuração. Assim eu não perco o desempenho daquela máquina lá, e eu consigo fazer a stream toda por essa configuração. Pra mim fazer isso, eu vou utilizar o método NDI que eu mostrei pra vocês. Então eu baixei o NDI lá, e baixei o NDI na minha máquina que eu estou utilizando aqui. Então ambas as máquinas estão com o NDI instaladas. Pra mim adicionar a tela do NDI, que é o computador do Will lá, eu vou ter que vir aqui em maisinho, por padrão, vou vir aqui embaixo, em fonte NDI, e quando eu vir em fonte NDI e der um adicionar, ele vai me aparecer aqui as opções pra me adicionar os computadores que estão com o NDI ativado. No caso aqui, eu tenho o computador do Will. Você lembra que o Will tá com dois monitores, né? Então a placa de vídeo que ele tá utilizando é uma GTX 1660 em dois monitores. Eu posso capturar qualquer uma das telas dele. No caso aqui, ele tá trabalhando no computador dele. Vocês podem ver que ele tá aberto os softwares que ele utiliza, aqui está aberta a tela dele por padrão no monitor 1, eu posso capturar qualquer uma das telas dele. Eu vou adicionar essa tela aqui, por exemplo, vou dar um feito, e a partir desse momento, tá sendo capturado a tela do computador do Will. O computador do Will não precisa estar na outra assada, ele poderia estar na mesa aqui do lado. Então eu posso jogar no computador do Will, rodar os games por ele, e ele vai enviar pela rede interna pra esse computador que eu estou utilizando aqui, que é o que vai fazer a stream, sem cobrir o desempenho da máquina principal. Essa é a maneira de fazer a stream utilizando NDI. Eu posso fazer tanto stream de jogos, como posso fazer stream de tutoriais, ou de outras maneiras. Esse aqui é o computador do Will, que está lá na outra sala, tá? Mas aí que vem os problemas, por quê? Se você não tem uma rede adequada na sua casa, você não tem um sistema de rede que consiga comportar a transmissão da sua live stream, e também de uma rede interna pra você conseguir jogar a imagem de um computador pro outro através do software NDI, não vai funcionar. Não vai ter como você fazer esse stream numa qualidade boa, de uma maneira que fique bacana pros seus seguidores poderem assistir. Mas nem tudo está perdido. Tem uma outra maneira ainda, tá? Eu já expliquei a maneira de você utilizar o Relive da AMD, o GeForce Experience da NVIDIA, você utilizar simplesmente o Streamlabs OBS pra capturar a tela do seu computador, que você perde desempenho, porque você vai utilizar o software pra gravar e capturar a sua tela no próprio computador, então assim você vai comer um pouco do desempenho da sua máquina. Ensinei como você streamar com uma máquina secundária, utilizando o NDI, então eu capturo a tela de um outro computador, jogo pra esse, e esse aqui vai fazer stream, sem comer o desempenho da minha máquina principal que tá rodando os jogos, mas eu tenho ainda uma outra maneira, deixa eu ver, acho que já foi 4, 5, é a quinta maneira, essa aqui, que é utilizar, assim como eu vou fazer agora aqui, utilizando uma máquina secundária, mas com uma placa de captura, e esse é o método que é mais utilizado pelos youtubers hoje em dia, que é você utilizar uma placa de captura em uma máquina secundária e você jogar na sua máquina principal, então a máquina secundária vai capturar através do HDMI, o seu sinal de vídeo da máquina que você tá jogando, e vai fazer a stream, capturar a imagem aqui, e vai fazer a stream tranquilamente pras suas redes, pra Twitch, pro YouTube, etc, é esse método que a gente vai mostrar agora no vídeo pra vocês, a gente já mostrou 4 outros métodos, a gente vai mostrar esse outro método que é o dos mais utilizados e eu acredito que é o mais profissional, porque você consegue extrair o máximo de qualidade possível e transmitir o máximo de qualidade para os seus seguidores, sem você necessitar de uma rede interna boa, sem você precisar comer o desempenho da sua máquina principal, e você pode utilizar um PC secundário não tão bom pra fazer a stream na sua configuração, beleza? Então, vamos primeiramente nos atentar no que nós vamos precisar montar na máquina pra fazer a stream com a placa de captura externa. O processador que eu vou escolher aqui nessa configuração vai ser um Intel Core i5-9400F. Ele é um processador 6-core real com 6 threads no total e o seu Glock vai de 2.9 até 4.1 GHz. É um processador já de 9ª geração e ele por ter o F ele não possui video board, então é obrigatório você colocar uma placa de vídeo acompanhando nesse processador pra você poder utilizar no seu computador. Aí nesse momento você já deve ter lá nos comentários mas Junior você vai utilizar o 9400F não é melhor utilizar um 3600 um 2700 ou um outro processador com mais núcleos já que o foco é stream pra máquina? E aí você está certo meu caro, realmente quando você vai utilizar pra fazer stream é muito importante você ter um processador com mais threads com mais núcleos mas o nosso caso aqui não é essa máquina que vai fazer a stream e o jogo ela vai ser uma máquina secundária que eu vou utilizar para fazer os streams aqui e hoje eu vou explicar uma outra forma de você fazer stream que eu já comentei aqui no canal inclusive pra vocês e agora eu posso montar já meu setup aqui e vou utilizar da minha experiência e da minha prática pra ajudar vocês você utilizar uma máquina não tão forte como máquina secundária eu estou dando um exemplo aqui com uma máquina nova uma máquina muito boa atualizada mas você não necessariamente precisa utilizar as peças que eu estou utilizando aqui ou uma máquina de última geração como máquina secundária tudo bem? A ideia nesse vídeo é que esse computador secundário ele vai rodar toda a parte de stream capturar as gameplays pra mim e para os vídeos que eu vou fazer pra vocês no canal e um outro computador a minha bancada de teste é que vai estar rodando os jogos então quem tem que se preocupar em rodar os jogos é a outra máquina essa aqui ela só vai se preocupar em capturar os games pra mim então o 9400F consegue cumprir e muito bem essa tarefa para a placa mãe o meu único requisito aqui que eu preciso é que ela tem uma PC Express 16X pra suportar minha placa de vídeo tem uma PC Express 4X como secundário pra mim colocar minha placa de captura que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês e que ela suporte o meu processador de nona geração e a ideia é exatamente essa é você utilizar o kit que você tem na sua casa então como exemplo aqui ó eu vou mostrar pra vocês uma H310 que é uma placa mãe que ela dá suporte a nona geração por exemplo mas essa placa mãe infelizmente ela só tem PC Express X1 na secundária tem uma 16X e as secundárias não dão suporte a uma placa de captura então esse aqui é um exemplo de uma placa mãe atualizada de última geração não dá suporte a essa configuração pro propósito que nós vamos utilizar aqui no vídeo vou dar agora um exemplo de uma placa mãe mais antiga mas que dá suporte a essa nossa configuração eu tenho aqui uma Z370M a Oros esse aqui é um modelo game e ela apesar de ser um chipset mais antigo não é o Z390 ela sim dá suporte a nossa configuração eu consigo utilizar o processador 9400F de nona geração e também tem PC Express secundária de 4X ou 16X pra mim estar utilizando a minha placa de captura então é essa placa mãe que nós vamos utilizar no vídeo então não se atentem exatamente ao modelo que eu vou utilizar aqui mas sim as necessidades que nós vamos precisar pra rodar essa configuração ok? como essa máquina vai lidar com diferentes demandas de trabalho muitas vezes a gente vai estar editando uma configuração ali uma edição meio rápida vamos estar mexendo no Photoshop criando um overlay na hora talvez abrindo alguns arquivos de vídeo mais pesado e fazendo a captura desses arquivos e também a live stream então nós precisamos de uma quantia considerável de memória 8 GB pra essa configuração já não fica tão recomendado se você tiver 8 GB vai rodar mas eu recomendo já colocar 16 porque uma hora você vai acabar precisando e você vai sentir que o seu gargalo vai ser a memória RAM pra isso nós estamos utilizando aqui 16 GB de memória o modelo é Nighthawk modelos da T-Force Team Group são dois módulos de 8 GB com frequência de 3000 MHz essa memória que ela vai ser o suficiente pra rodar nossa configuração mas vale lembrar que não necessariamente você precisa utilizar módulos de 3000 MHz pode utilizar de 2400 2666 ou a memória que você tiver na sua casa o ideal é se focar em 16 GB como uma configuração já recomendada nessa altura você já deve estar se perguntando Junior mas qual o cooler que você vai utilizar aí galera como eu falei pra vocês a proposta da máquina não é extrair o máximo desempenho de componentes colocar processadores desbloqueados fazer overclock ou até mesmo manter processadores com clocks muito altos como eu vou utilizar o 9400F o sistema de refrigeração que nós vamos utilizar é o próprio cooler box que vem já no processador pra entregar a nossa performance 3D aqui nós vamos utilizar uma Radon RX 5700 de 8 GB mas como eu já falei e vale pra todo o hardware que eu estou utilizando aqui você não precisa utilizar uma placa de vídeo nesse nível eu vou dar um exemplo se você tem uma placa de vídeo mais simples uma 1030 por exemplo na sua casa você tem uma 1050 de 2 GB uma 1050 TI qualquer placa de vídeo mesmo que já dê uma vídeo 3D off-board pra você que não sobrecarrega o seu processador já vai estar de bom tamanho porque como eu falei a proposta dessa máquina não é rodar os jogos eu estou utilizando aqui a 5700 porque é uma placa que eu tenho disponível aqui então nós vamos utilizar a 5700 mas você pode colocar uma placa de vídeo melhor ou pode colocar uma placa de vídeo pior o importante é você não sobrecarregar o seu processador com tarefas porque ele já vai estar cuidando da captura e da stream da nossa máquina principal então a ideia é tirar o peso dele pelo menos de vídeo e deixar em cima de uma placa de vídeo off-board ok? e o que vai fazer a nossa captura da nossa gameplay e a nossa stream do nosso PC principal sem comer nenhum desempenho dele vai ser essa placa de captura da Avermedia eu tenho aqui uma 573GC é uma Live Gamer 4K vai possibilitar a gente capturar gameplays em qualidade até 4K HDR 1080p 60fps vale lembrar que ela suporta até 240fps então ela tem uma taxa de atualização muito alta e ela não vai comer o desempenho da nossa máquina principal se você é um youtuber criador de conteúdo ou um streamer provavelmente você deve rodar aí e comer um pouco o desempenho da sua máquina principal dentro dos jogos se você utilizar uma máquina secundária e utilizar um recurso como esse numa placa de captura externa ou uma placa de captura interna como essa Live que eu vou utilizar 4K Gamer aqui hoje você não vai comer o desempenho na sua máquina principal e vai conseguir entregar uma qualidade muito maior seja na captura da sua gameplay como na entrega da sua stream final vai conseguir extrair o máximo performance sem comer o desempenho da sua máquina interferindo diretamente na performance do seu jogo e pra você que não sabe como ligar basicamente você vai pegar a saída de HDMI que sairia do seu computador gamer em vez de você ligar direto no monitor você vai ligar na saída na entrada da placa de captura que vai estar atrás do seu PC de stream e é fácil você fazer voltar pro monitor você vai pegar a saída da placa de captura de HDMI e você vai ligar o cabo HDMI no seu monitor de jogos da sua máquina principal assim qualquer vídeo que vai sair da sua máquina da sua placa de vídeo vai passar pela placa de captura e ela vai fazer toda a captura pra vocês e esse modelo da Vermedia ainda tem uns diferenciais bem legais ele conta com um sistema de dissipação bem grande porque como eu falei pra vocês ele vai fazer a captura em alta definição e ele tem um processador próprio que vai fazer essa captura pra gente então ele esquenta ele tem um total sistema de dissipação justamente pra evitar sobrecarregamento e subraquecimento desse dispositivo aqui e além disso ele possui LEDs RGB também pra não quebrar a nossa estética de uma máquina gamer ou uma máquina de stream e deixar com um ledzinho RGB que já é um diferencial bem grande pra essa placa de captura e caso você não queira utilizar o modelo interno eles tem também soluções externas que é a que eu utilizava antes aqui a Live Game por table que você pode levar na sua bolsa capturar de HDMI consoles TV ou até mesmo no seu computador de maneira externa bem fácil no SSD vamos utilizar um com grande capacidade de armazenamento vamos utilizar um T-Force VUCA com 1TB de capacidade e alta velocidade esse modelo aqui ele trabalha no padrão SATA 2.5 polegadas e a gente vai ligar no nosso computador justamente porque se nós utilizarmos somente um HD a nossa velocidade de gravação pode estar limitando a nossa placa de captura então vamos utilizar com um SSD para gravar com máxima taxa de captura a nossa placa então nós queremos aqui que todos os arquivos não percam nenhuma qualidade nenhum bitrate e que nós conseguimos capturar com a máxima qualidade possível da nossa placa de captura sem nenhuma interferência do nosso computador então vamos utilizar aqui um SSD na unidade principal justamente para trazer a maior qualidade possível na captura e também na stream para vocês vale lembrar que não é obrigatório você utilizar um SSD você pode utilizar um HD também é importante sempre que tenha uma capacidade grande porque os arquivos gerados por uma placa de alta definição vai ser grande também então na hora de você capturar para você não se incomodar é bom ter bastante armazenamento a principal vantagem do SSD é que você consegue capturar com qualidade maior 4K HDR com taxa de bitrate no máximo capturando realmente o máximo a experiência possível que você tinha dentro do game sem você perder qualidade quando você utiliza o SSD ele tem uma taxa maior de transferência quando você utiliza um HD ele já vai estar utilizando a transferência para o próprio Windows para os softwares que você vai estar utilizando e quando você vai fazer a captura muitas vezes você não consegue liberar as máximas qualidades da sua placa de captura para fazer a captura justamente porque a velocidade de troca de informação dele é menor do que a de um SSD então é muito importante você sempre se ligar nesses detalhes os mais desavisados já iriam colocar aqui provavelmente uma fonte de mil var para não ter problemas com a sua stream galera a configuração apesar de ela ser uma configuração com ótimo desempenho ela não vai consumir mais do que 500 watts na nossa fonte de alimentação então é importante você escolher um modelo de qualidade com uma certificação 80 plus uma certificação da Cybernetics também e que possua PFC ativo para você não se incomodar o modelo que nós vamos utilizar aqui é o modelo da nossa marca própria Pichal Game é o modelo Nidos 500 que conta com todas essas certificações e a certificação do Teclab aqui também essa fonte tem certificação 80 plus bronze e PFC ativo e é mais do que suficiente para rodar tranquilamente o nosso computador e suprir total alimentação da nossa máquina e como nem só de performance é feita a nossa configuração nós precisamos também caprichar na estética e foi aí que eu escolhi o nosso gabinete Pichal Gaming Gadget X na sua versão RTB que conta com temática militar e para você que é ligadinho aqui no canal nós já fizemos uma montagem dele em live stream aqui no nosso canal e também já mostramos várias fotos para vocês nas nossas redes sociais mas em vídeo é o primeiro contato que vocês vão ter aqui e ele traz basicamente todos os recursos do Gadget X com uma temática voltada para o Ready to Battle as máquinas RTB uma temática militar com a nossa identidade visual militar da Pichal Informática então aqui na frente vocês podem notar que ele é todo camuflado no PSU Cover ele também tem todos os detalhes das máquinas RTB tem a logo Pichal Gaming na parte de cima e também a logo de RTB na parte de baixo da parte frontal e ele ainda conta com todos os recursos que vocês já gostavam no Gadget que é a frente do estilo mesh que permite uma ventilação muito boa do nosso gabinete o fio truante põeira na parte de cima e a lateral em full vidro do tipo temperado com uma portinha para abrir e não aqueles parafusos de fácil remoção além disso ele conta com o PSU Cover para esconder todos os nossos cabos e cerca de um dedo e meio na parte de trás para você fazer toda a organização claro que não poderia deixar somente o nosso gabinete ali mas eu teria que colocar também umas ventoinhas para dar uma caprichada e deixar aquele sistema de LED bem da hora que vocês curtem então eu vou utilizar aqui ventoinhas do tipo Pichal Gaming Wave para combinar com o nosso processador da Intel eu vou colocar uma ventoinha Wave na cor azul se vocês gostarem de qualquer peça que está aqui no nosso vídeo você pode conferir o link lá na descrição e além disso eu vou colocar mais cinco ventoinhas três na parte da frente e mais duas na parte de cima com LEDs na cor branca também do modelo Wave Pichal Gaming assim nós vamos ter a máquina cheia de LEDs extremamente iluminada e bem bacana para utilizarmos aqui para a live stream e como a proposta aqui vai ser stream nada mais justo do que a gente caprichar nos periféricos também e eu vou utilizar hoje aqui o inédito para vocês nosso novo lançamento de mouse é o P701 um mouse Pichal Gaming nossa marca própria com uma ótima pegada e que vai atender tranquilamente a nossa configuração seja para a gente fazer a live ou seja para a gente jogar então todas as máquinas que eu vou utilizar aqui no estúdio eu já vou equipar com o nosso novo mouse P701 que conta com o sensor PixArt 3360 que é um sensor aí renomado já no mercado você pode encontrar vários mouses aí de muito renome de extrema qualidade e vale lembrar que ele tem controle de DPI variável então você pode colocar ele desde um DPI mais baixo indo até os seus 12 DPI caso você queira utilizar aí na sua casa outro ponto importante é que os switches desse mouse aqui são do tipo Omron então os switches na parte da frente são switches de extrema qualidade com suporte até 50 milhões de cliques sem nenhum problema o cabo dele é todo de malha eslivada e ele possui sim LEDs RGB que não poderia faltar na nossa máquina galera agora que vocês já conferiram como você vai montar uma máquina para você fazer uma stream numa máquina paralela uma máquina secundária com placa de captura vamos conferir em detalhes como ficou a montagem final dessa configuração que eu vou utilizar aqui no estúdio para mim fazer as minhas lives aqui tá essa vai ser a máquina que eu vou utilizar com placa de captura para mim fazer as lives então todas as experiências que eu vou passar daqui pra frente para vocês de live vai ser utilizando essa configuração que eu estou mostrando hoje no vídeo para vocês então eu ensinei 5 diferentes maneiras de você fazer live no vídeo como você vai fazer e também dei uma explicada de como você vai configurar softwares e configurações que você precisa ter para você poder fazer a sua live stream beleza? vamos conferir os takes finais e eu volto no final do vídeo para dar meus pareceres aí para vocês bora lá e eu vou deixar Tchau, tchau. Tchau, tchau.